Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre 10 fatos da minha vida que têm relação com a minha vida política. Eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de Jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul. Eu tinha uma colega que era minha colega nos dois cursos, Jornalismo e Ciências Sociais, e ela tinha se filiado ao JS um pouquinho antes. Aí um dia eu vi ela com um panfleto, com a foto do Che Guevara e perguntei me conta mais sobre isso e aí comecei a me interar e acabei me filiando no JS. No ano de 2001, eu fui eleita para a Direção Nacional da UJS, para ajudar na área de Relações Internacionais. Foi nesse ano que eu me filiei, um pouco depois, ao Partido Comunista do Brasil. Em 2004, eu tinha acabado de terminar a Faculdade de Jornalismo, achava que eu ia me preparar para ingressar no mestrado, porque eu sempre quis ser professora universitária. Mas o meu partido, junto com a nossa juventude, pediu para que eu concorresse à vereadora. Era uma eleição com pouquíssima chance, ninguém achava que eu me elegeria. Mas naquela eleição, eu fui a mulher mais votada de Porto Alegre, com quase 10 mil votos, sendo até hoje a vereadora mais jovem da história da capital gaúcha. E no meio do meu mandato, também com pouquíssimas chances de me eleger, já que o Rio Grande do Sul nunca havia, desde a redemocratização, eleito um deputado ou uma deputada pelo PCdoB, pediram para que eu concorresse à deputada federal. E naquela eleição, no ano de 2006, eu tinha 25 anos, eu fui eleita a deputada federal mais votada do estado do Rio Grande do Sul, entre todos os concorrentes. Logo que eu cheguei na Câmara dos Deputados, nós aprovamos a lei dos estágios. Esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho da minha trajetória parlamentar, porque eu fui militante do movimento estudantil, denunciando a condição de escraviários, estagiários que não tinham vale-transporte, que não tinham direito às férias, que tinham jornada que chegava a 10 horas diárias. Em 2010, muita gente dizia te prepara, porque a tua votação vai cair drasticamente, talvez tu nem te eleja. Eu concorri à deputada federal, foi a minha reeleição, e nós chegamos quase a meio milhão de votos. A maior votação de uma mulher no Brasil inteiro e a maior votação da história do Rio Grande do Sul. Eu coordenei a Frente Parlamentar LGBT, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, um trabalho muito especial, a porta mais aberta da Câmara dos Deputados, as mulheres e homens brasileiros. Também fui relatora do Vale Cultura e do Estatuto da Juventude. No ano de 2013, eu decidi não concorrer à reeleição de deputada federal. Foi uma decisão difícil, eu pensei muito, eu tinha muita vontade de voltar a militar perto dos movimentos sociais no Rio Grande do Sul. Então eu decidi concorrer à deputada estadual e fui, naquela ocasião, também a deputada estadual mais votada do conjunto dos candidatos e candidatas do Rio Grande do Sul. Como deputada estadual, talvez uma das missões mais legais que eu recebi tenha sido o fato de eu ser procuradora da mulher da Assembleia Legislativa. Um espaço novo que acaba acolhendo o conjunto de demandas da mulherada gaúcha, encaminha leis, fiscaliza leis, mas também debate com a sociedade. Em 2018, durante um processo congressual no meu partido, PCdoB, eu fui escolhida a primeira candidata mulher da história, quase centenária, do Partido Comunista do Brasil. Nós não tínhamos candidato à presidência desde o ano de 1945. Gostou desse conteúdo? Então nos ajuda. Compartilha nas tuas redes. E se tu quiser receber, também pode pedir por esse WhatsApp aqui. Gostei! E aí Tchau.